Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, se mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, rapaz tá frio hoje em São Paulo, viu? É, tá a 30 e poucos graus a onzinha, tá, agora tá batendo 11, eita, tá frio, mas a gente vai continuar aqui no AstroFrame, né, fiz um vídeo sobre o Tenecom, eu vou deixar pra vocês aqui que não assistiu, rapaz, bacana o Tenecom, né, tem coisa pra gente aqui, seguinte, segunda-feira chegou, a gente vai fazer aqui uma passagem em todos os NPCs que estão disponíveis com itens, tá? Vou apertar a letra T aqui, não esqueça, tá, a gente vai ter que formar a Essência de Aço, ó, Essência de Aço e também Fragmento de Riven, a gente vai usar muito aqui, tá? Fragmento de Riven, Fragmento, Fragmento, Riven, aqui ó, certo? Lembrando que o Fragmento de Riven, ó, ele cai fácil, tá, mata os exímios, os personagens exímios, e Essência de Aço, você tem que liberar o percurso de Aço, beleza? Eu gastei um pouquinho, hein? Semana passada veio o quê? Veio forma Umbra, você perdeu aí, você tá lascado, seguinte, vamos lá, eu vou avisar aqui, gente, primeira coisa que eu vou aqui, vamos aqui na Terra, logo, ó, na Terra, vamos na Terra aqui, ó, Vigia de Ferro, tá? Eu vou trocar Fragmento de Riven por Rivens aleatórios, agora são dois, né, toda semaninha tem aqui dois, missão de, onde eu pego bastante Fragmento de Riven é em sobrevivência, A sobrevivência eu pego bastante, aí quando você liberar o percurso de Aço, que é todos os planetas, todas as missões que você tem que fazer, tá, gente, ó, lembra, todas as missões, todos os planetas, você vai piscando em azul, tem que fazer tudo, tá? Pra você fazer os, a Essência de Aço, rapaz, tô até branco aqui agora, vamos lá, vai ter um NPC aqui, Paladino, vamos trocar aqui os índios aleatórios, Agora tá mais tranquilinho, antigamente era bem mais chatinho pegar Riven, agora, e dá pra conseguir umas boas platinas também com isso, é, ó, aqui, ó, tá? Vou pegar aqui, ó, eu tenho aqui, pode ver, tenho 10, é, ó, tenho 5.091, gasto 10 aqui, tá? Só pode comprar um, um rifle, ó, veio de rifle, legal, aproveita e pego mais um outro aqui, né, esse pistola, tá bom, e aproveita e já pego uma cuvinha aqui, ó, 35.000 cuvas, show de bola, beleza? Beleza? Agora é o seguinte, eu vou lá visitar o Tenchim, é um sindicato neutro, se tiver alguma dúvida, gente, sobre como liberar o Perú de Aço, qual na minha live aí, tá? Nossas lives aí, ó, de segunda a sexta, ontem foi domingo, a gente fez live, não é sempre, tá? Não é sempre, ó, já tinha desligado o negócio aqui, ó, de segunda a sexta, a partir das 18 horas, tá? Beleza? Seguinte, vou vir aqui, ó, sindicato neutro, aqui em cima, tá vendo aqui, ó, diversos, vou vir aqui, ó, no conclave neutro aqui, tá? Vamos falar com o Tenchim, vamos ver o que tem importante aqui, é com ele que eu visito, é com ele que eu troco a essência de aço por itens, e até, e você tem que, quer deixar a sua arma mais forte, porque esse cara, eu não consigo matar os bichos, você tem que comprar os adaptadores, para colocar nas armas primárias e secundárias, beleza? E aí você deixa a sua arma mais forte, até para você usar os mods galvanizados com mais eficiência, assim, ó, vamos lá, chegou aqui, rapaz, hoje é segunda-feira, eu tô, rapaz, tô com uma preguiça que você não soubesse, honra do percurso de aço, beleza? Ó, sempre eu compro 15, é, eu não sei por que eu compro 15, vai se esmeio que eu pego e deixo 15, isso aqui, tá vendo, esse adaptador você põe nas suas armas, tá? Mas por si só, eu sempre deixo 15 aqui, não sei se, sei lá por que, ah, gente, tem aqui, vale a pena, 55 essência de aço por 50 mil cuvas, vale, viu? Tu vai dar só uma hora e pouquinho para formar, vale a pena, não tem bastante aqui, eu não vou pegar, tá? Vou deixar aqui, mas eu vou aproveitar e vou pegar aqui o decodificador de riven, isso aqui abre rivens que você acha meio difícil, ah, mas quero matar um bicho dando um salto carpado de costas, pirulito, chupando um pirulito, e, vai, aí você usa isso aqui, né, para poder decodificar, e tem uns itens aqui, tá? Ó, é legal também aqui, ó, olha que bacaninha, ó, essa efêmera, achei bonito pra caramba, e custa só, custa sabe quanto? 3 essência de aço, é mais caro, é mais barato antes, custa 3, ó, tá vendo, ó, tem isso aqui também, ó, mais 85, isso aqui é carinha, beleza, ó, aí você quiser uma efêmera aí, ó, poxa, eu queria tanto uma efêmera, é aqui, ó, você pode comprar aqui também, beleza? Aí tem uns glifos também que você colocar aí no seu personagem, bom, hoje a gente tá tomando aqui, ah, tchuchuquinha, cadê? Aí é, tchuchuquinha tá aqui, ó, gente, eu uso o que, o que? Eu uso muito esse cavate smita, pra farmar essência de aço, vou até mostrar rapidinho aqui, só pra dar uma prolongadinha no vídeo, porque o pessoal pede, não, como, qual que é o cavate que você usa pra farmar? O que acontece? Esse cavate aqui, gente, ele tem a chance de você conseguir o dobro de recurso, por um certo período, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, no seguidor, ó, tem até uma bildinha pra vocês aqui, ó, eu uso pra farmar, que ela tem um modzinho bacana, ó, tá vendo aqui, ó, ó, esse aqui deixa ele, ele, é, boa só, ó, possui 28% de chance de cada intervalo de 20 segundos trazer boa sorte para o seu mestre, ela dá chance de que ele vem crítico, bônus de recurso, né, com o dobro do recurso, o que acontece? O gato mia, e você sai pegando o recurso, entendeu? O que a gente faz aqui nessa, quando tem esse combo aqui? Ah, eu tô fazendo, fazendo farm, ó, certo? Essência de aço, aí eu fico meio que esperando, mato, mato o acólito lá, cai a essência de aço aqui, quadradinho, e aí eu dou uma olhadinha, se o gato miou, meu, eu vou lá, pego, aí vai, pode vir, em vez duas, vem quatro. Se eu tiver com bônus, se eu comprar um bônus pro Palatina, em vez de vir em duas, né, vai em quatro, vem em oito. Tinha uma vez que eu peguei 64, porque o gato miou, 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 vai acumulando, entendeu? Tem um sete período, aí eu fui lá, peguei, peguei, tinha um bônus de recurso, peguei de uma vez só, 64 de esses de aço, beleza? Aí já vizinha o nosso cavate smitha. Lembra, tem que ser o cavate smitha, tá? Tá aqui, ó, só pra, ó, ó, tá indo aqui, ó, deixa eu equipar aqui, ó, ó, cavate smitha, beleza? Tem que ser ele. Tem três tipos de cavate, dois você faz na forja lá, na, é na forja, e um é lá em, o cavate, 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 rasca, cavate, uma coisa assim, você faz ele lá à noite, em insetos, pega o seu cavate e leva ele lá à noite, insetos, vai ser infectado, e aí você faz um outro tipo de cavate, beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora, ai, peraí, já fui lá falar com o Tenchim, ah, aqui, ó, seguinte, vou aproveitar aqui, gente, ó, tá vendo aqui, ó, acompanho o peregrino, né, acampamento peregrino, desculpa, tô falando que segunda-feira é complicado, eu vou aqui no acampamento peregrino, beleza? Vamos lá. Isso aqui só vai liberar, você tem que fazer a jornada, nova guerra, fazer a jornada de Zaydeman, também, beleza? Fazer as jornadinhas aí, faz a jornada também do Khao, tá, destrutor de véus, você tem que fazer tudo, rapaz, tem um peregrino, tem preguiça, hein? Gente, pensa que você vai jogar muitos anos no Warframe, o Warframe vai ter uma vida útil aí muito longa, rapaz, então, se você sentir preguiça, tá perdido, beleza? O que eu vou fazer aqui, ó, no Khao, tá, no Khao, tem um sindicato, ó, minhas moedinhas, R$350, certo? Missãozinha de fazer aquele imortal, é, custa, ih, custa missão em 15 minutos, tá, odeio fazer missãozinha rápido, é, isso aí até é meio chatinho, tá, faz a missãozinha com o Khao, pegou as moedinhas, provisões, vem aqui no Tipper, tá, pra subir sindicato com o Tipper, atenção, gente, ó, só fazer a missão toda semana com o Khao, ele sobe automaticamente aqui, tá, e aí quando você chegar nesse ponto, que tá no level 5, você já pode pegar um cristal por semana aqui, ó, grátis, tá vendo? Grátis sim, né? Com as moedas, né? Vermelhinho, vermelhinho é bom, hein? Show! E aí também você fala você assistir Anax, e esses mods são muito bons pra você também, esses mods são ótimos, tá, são ótimos, beleza? E vou pegar aqui nosso Fragmento de Riven, peguei aqui o cristalzinho, deixa eu ver qual que é a missão que tem agora pra pegar outro cristal, tá vendo? Rastrear a missãozinha, que é aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima? É a coruja, o que acontece? Se a gente tem 40%, será que a semana passada que eu fiz, não peguei, ele formado em Tau, que é mais forte, então ele aumenta essa porcentagem, de vir o Tau, que é um pouquinho mais forte, entendeu? Se eu não vim nessa semana e não consegui pegar, na outra semana vai ser 60%, show de bola? E aqui a missãozinha normal, matar cobra ali, tem um extermínio de boa, sobrevivência, rapaz, eu faria aqui, é que eu faço com o Revenante, mas aqui daria fazer com o que? Daria fazer com a mesa, ou Cora, Júpiter e O, extermínio Júpiter e O, que interessante, Júpiter e O é uma missão de defesa, aquela missãozinha aqui está como extermínio, mas faz parte, diferente, e aí você faz isso aqui, eu faço o bicho de sobrevivência, e aqui eu gosto de fazer com o Revenante, mas aqui eu vou fazer com, acho que eu vou fazer com o que? Mesa, Cora e Revenante eu vou fazer aqui, beleza? Aí eu faço, aí tem a chance de vir isso aqui, aproveitando aqui gente, a 15 Arimã, presta atenção, tem os dormitórios, se você não liberou o Tau de Arimã, clique em dúvida, certo? Vai ter aqui ó, dormitórios aqui embaixo, peraí, tem aqui dormitórios aqui embaixo, tá? Lá tem um outro NPC, onde eu troco garra de patos, por itens, então você aí, que quer ser mais baixa, tenta deixar pelo menos, igual eu fiz ó, eu tenho uma conta de mais ser a zero, eu estou deixando sempre lá, sem garra de patos, se vier uma coisa interessante, eu vou lá e pego, tá? Beleza? Aqui ó, vai ter aqui um dormitório, vai ter um NPC, a gente troca, garra de patos gente, é o que que é? quando você mata o boss de dúvida, você ganha 10 garra de patos, tá? Se for no normal, se for no aço é 15, ó, um outro que é interessante aqui, vê mercadorias, adaptador a cano de armas primárias, eu estou com uma ideia, será que funcionaria? Gente, não conto para ninguém não, tá? Mas que eu vou fazer um teste, minha conta mais ser a zero, eu não tenho acesso, o que acontece? Vamos lá fazer, vamos pensar com a minha cacholeta, na minha conta mais ser a zero, eu não tenho acesso ao percurso de aço, certo? Mas quando eu vou abrir relíquia com os amigos, eles me chamam, me levam para o percurso de aço, abro relíquias, então eu tenho todos os arcanos do percurso de aço, sem poder fazer agora, só que o adaptador, eu só consigo trocar, no Tenchim, né, se eu tiver, isso daqui, será que eu posso comprar isso aqui, da minha conta mais ser a zero, e pôr a minha arma lá? Vamos testar lá, depois eu falo para ver se funcionou, beleza? Que coisa interessante aqui, reator, hum, isso é legal, 20 patininhas, custa 20 caras de patos, isso é legal, eu gosto de cena, eu gosto de cena, mas é muita coisa aqui, muita coisa aqui, rapaz, bom, tem a curva, rapaz, vou dando, pega o reator, vale a pena, quais são dois reatores? Não, um reator, isso é bom, gente, pega o reatorzinho, isso aqui, vai dobrar a capacidade, de modos no seu personagem, e no seu seguidor, como nos Kavat também, aproveita, tá? E eu vou fazer esse teste, se vai funcionar, falou gente, então deixa o like no vídeo, e temos aí para hoje, não deixa passar, tem uma semaninha aqui, de prazo, tem seis dias, farm aí, se você tiver alguma duvidazinha, só tocar nas nossas lives lá, a partir das 18 horas, rapaz, eu vou fazer um teste aqui, não agora, eu vou fazer um teste, isso aqui funciona lá, vou gastar a garra de patos, só que é 25, né? É, sacanagem, cara, 25, para o adaptador, isso aqui custa 20, isso custa 20, lá no textinho, custa 20, 20, 60 de aço, aqui é 25, garra de patos, beleza? Falou gente, aproveita aí, eu vou fazer um teste, depois eu me falo se funciona, beleza? Deixa o like no vídeo, até mais, valeu. Rapaz, está fazendo alguma coisa? Acho que não, né? Ah, o xixi já está aqui, agora que eu lembrei, uma outra coisa para vocês aqui, eu estou aqui já dentro de, Isariman, vou mostrar uma coisa para vocês aqui, quem já liberou Isariman, Tem o também, você pode aproveitar aqui, deixa eu vir aqui, só fazer uma, isso está em Isariman, tá? Mas você vai falar com a Arquimediana e Yonta, é outro NPC, você pode trocar plumas por, por, cuvas, para cá, certo? Vou vir aqui, deixa eu apertar ESC, Viagem rápida Vamos falar aqui, ó Arquimediana e onta Tá? Aqui, ó Troque plumas Fora reputação E explorar As mercadorias Arquimediana Aqui, ó E temos Cuvas, tá? Então ela troca aqui, ó Mais 35 mil cuvas Então se você quiser Dar um farm ali de cuvas Você tem ali Nos ormitórios Né? Você tem lá Com o Tenshin Tem lá Na Com o Paladino, né? Lá naquele Na Iron Wake E tem aqui também Falou, gente? Deixa o like no vídeo Aproveita aí E pega os seus itens A semana inteirinha aí E aí, aproveita E faz isso aí Toda semana Porque o Arquimediana Vai durar muitos e muitos anos Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, tchau